Na madrugada desta segunda-feira, um grave acidente rodoviário tirou a vida do mecânico Rômulo Souza, de 27 anos O corpo do motociclista foi encontrado nesse local, que fica a cerca de 400 metros do viaduto do quilômetro 6 e até agora não se sabe exatamente o que aconteceu O que os familiares sabem apenas é que Rômulo tinha passado o final de semana na chácara de seu pai que fica na região de Vila Sororó, zona rural de Marabá Rômulo viajava com o parente dele, que estava na garupa da moto e foi levado em estado grave para o hospital municipal Cabe agora às autoridades policiais identificarem o condutor do outro veículo que esteve envolvido no sinistro